Olá irmãos, olá amados, olá internautas, rapaz eu estou aqui na Santa Efigênia, é uma quarta-feira, dia 21 de outubro, 2020, são 15 horas já, 18 minutos, eu saí da Santa Efigênia aqui, o farol estava entre o amarelo e o vermelho, eu já estava em cima da faixa, já para pegar Rio Branco, o abençoado me vem e me joga água no para-brisa do carro, no para-brisa do carro, entendeu? E no para-brisa do carro, e aí, uma água, sei lá se era suja, caiu com respeito a gravação Yuri, água com sei lá com o que que era, você acredita que eu tinha acabado de ler uma palavra hoje, acabamos de dizer, né, há poucas horas atrás eu li uma palavra da Bíblia, vim resolver algo aqui na Santa Efigênia, eu estou na Santa Efigênia, na altura do número 741, perto aqui do Rei dos Componentes, de frente a portal das câmeras, das câmeras, rapaz, quero pedir perdão a Deus, em público, quando eu vejo aquele cara, com aquela cara de usuário, jogando um monte de água, sei lá, que era com rodinho aqui, tudo bem, tem alguns que trabalham, né, que em algumas situações até ajudam as pessoas, porque às vezes o vidro está sujo e tudo, mas a gente sabe que tem uns que poderia, de repente, ser mais educados, olha, eu peço perdão a Deus, peço perdão a Deus, porque eu xinguei, também mando tomar tudo quanto é lugar que existe, Yuri, respeita aqui, a voz aqui, eu estou, por favor. Mas também se o locutor.